oi gente e aí tudo beleza olha nós aqui de novo mais uma game play canal lw games e tudo beleza galera vamos lá nós estamos aqui no Euro Truck Simulet a sua versão 1.36 rapaziada mapa é a né nós estamos aí com uma viagem aí atendendo o nosso querido e amigo querido amigo inscrito e o Jefferson Souza em homenagem a seu filho Matheus aí ele pediu uma viagem saindo de Pera de Santana até o Beraba galera nós estamos é com uma viagem programada mas na verdade como eu não consegui uma viagem sai de Feira de Santana diretamente para o Beraba nós fizemos um caminho e durante o trecho aí nós vamos é durante essa rota né nós vamos pegar aí viagem então nós pegamos a primeira parte aí nós saímos de Feira de Santana fomos até Vitória da Conquista e Vitória da Conquista nós paramos aqui em Montes Claros onde nós estamos nesse exato momento onde vamos começar a terceira parte beleza então nós estamos aí com carregamento de bobina gente deixa eu só corrigir aqui eu vou fazer uma errata no último episódio nós paramos aí ele tinha pego uma outra carga mas mas como atualizou o mapa é ontem eu já recebi minha atualização antecipada também que apesar que o lançamento é hoje hoje é dia 6 tô gravando por volta de 11 horas da manhã é hoje às 6 às 18h30 vai ser lançamento do mapa para todo mundo para quem é inscrito foi recebido a dois dias tá gente para quem é escrita para quem é membro né quem é membro é nível dois a partir do nível dois já foi liberado a dois dias o mapa é a é tanto que eu comecei até gravar né galera então hoje é o terceiro dia que eu estou com o mapa e teve atualização então eu perdi a carga anterior então eu consegui essa mesmo para a mesma cidade só que agora amor é a carga de bobina de metal beleza então nós vamos sair aí com carga de bobina de motel aí são 486 km galera então vou nem perder vou nem perder tempo não é porque senão a gente atrasa né é que que a ideia a minha ideia é chegar patrocínio mas eu ver que vai ficar muito grande essa game play essa parte eu vou parar um pouco antes tá e a gente vai continuar e finalizar até o beiraba na quarta parte que é onde se encerra a viagem aí homenagem ao filho do jeffson souza o matheus aí né homenagem ao matheus aí vamos lá né galera pegar essa estrada aí porque é chão em é chão será contra a mão laura e laura amanhecer no dia ainda galera a 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 gente lembrando aí que essa carreta essa escane é frontal 113 h e do souza sg tá o link tá lá no blog do canal para vocês fazerem download e também e e esse reboque se eu não me engano já é do ea viu galera ó já do peco de box do ea que eu baixei e a a eu pego chefe fernanda aproveitar em bala aqui se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscrever galera clica no sininho para receber as notificações né deixe um comentário que está achando dos vídeos se você já é mesmo já inscrito aqui no canal e não esqueça também deixa aquele like aí gente que esse like ajuda demais a gente aí beleza esqueça de deixar seu like não isso ajuda demais galera se você tem vontade aí de ver uma gameplay que a gente gostaria que fizesse uma viagem pode deixar esse pedido aí nos comentários que a gente vai realizar com o maior carinho né o jefe só pediu aí inclusive estou devendo para ele a primeira pedido dele que é do ano passado ainda galera como teve eu tive problema com a atualização perdi os perfis todos eu vou fazer refazer a viagem que ele pediu que saindo de maçaió também até o beraba tá que aí já tem que ser no com o modo de bolsa né galera então vou esperar assim que sair o mapa é a bolsa né assim que sair o modo de bolsa é a e eu vou tá fazendo essa viagem aí é pra ele aí se você tem mais alguma alguma viagem galera algum pedido você pode estar pedindo pra gente que a gente vai realizando né alguma a roda no mapa x faz viagem y é eu quero ver claro traz um ônibus xyz o caminhão xyz então galera o que vocês quiserem a gente vai tentar trazer para vocês aí beleza beleza Tchau, tchau. O cara para na frente, não vai, acabou que eu não consegui nem cortar, né? Agora eu consegui cortar ele. Corta mais um. 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 Rapaz, o caminhão aqui é bom de freio Agora vamos aí Pode sobre o Rio São Francisco, galera Então nós estamos carregando em 12 toneladas, galera 12 toneladas, até patrocina, hein Deu ruim aqui Deu ruim, galera Deu ruim, hein Deu ruim, hein Vamos lá. 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 Luizlândia do Oeste. Que nome, não? Luizlândia do Oeste, rapaz. Luizlândia do Oeste. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pra fazer A CIDADE NO BRASIL Vou recordar a data direitinho com vocês, de quanto que ele fez o pedido, tá? Bem bacana. Gente, eu não posso esquecer que eu tenho que parar no posto de gasolina, hein? Gente, lembrando que é meu amigo na Steam, os jogos que eu jogo na Steam são transmitidos ao vivo, tá? Lá pela Steam, viu? Viu, galera? Você não é meu amigo na Steam, galera? Medicuna, gente, o convite tá aí embaixo na descrição do vídeo. Então, todos os jogos que eu jogo, toda vez que eu jogo pela Steam, ele é transmitido diretamente pela Steam ao vivo, viu? Aí uma hora você entra, eu tô lá jogando, hein? Aí só me chamar aí, gente, juntos aí a nós, nossos jogos, nossas viagens. Vocês assistem também aí, uma prévia aí, das gravações de gameplay. Tô entrando na reserva. Ih, pararam o pessoal ali, olha lá, ó. Tchau, 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 tchau. E aí, 3KMs, galera, pra gente chegar no nosso destino final aí. Nós estamos aí com 22 minutos de gameplay. É, dá pra gente finalizar, hein, galera? Mas dá pra finalizar aí, bacana demais. Tchau, 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 tchau. Ah, passei do posto. Ei, Laura, esqueceu do posto de novo? Bora, vamos embora, vou acabar de chegar. Vou chegar lá na reserva, né? Mas tá bom. Quase que eu causo um acidente aí, ó. Fazer coisa que não deve. Vai dar na contramão aí. Caso que eu provoco um acidente aqui. Estamos chegando em patrocínio, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. A gente voando o carro e ainda vai quase que a gente bate nele, né? Gente, eu tô acelerando aqui pra gameplay ficar mais rápido, pra gente acabar, pra não ficar muito longo, tá? Por isso que eu tô passando meus limites aqui. Normalmente eu faço bem circulado, né, galera? Patrocínio! Chegamos em patrocínio, galera! Continuem na direita e depois pegue saída à direita. Pegue saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. É, galera, depois daqui eu vou ter que ir pro posto, né? Tem um posto perto aqui, parece, né? Tem na frente ali. Aqui do lado tem um posto aqui na frente, ó. A gente pode ir naquele posto lá na frente. Então, galera, chegamos aqui à nossa empresa. Vamos finalizar aí a nossa viagem. A nossa entrega, né? Então, essa aí é o fim da nossa terceira parte, gente. Vai ter mais uma parte daqui até o Beiraba. Aí pra gente finalizar aí a nossa pedida do nosso amigo Jefferson Souza, né? Que ele pediu aí em homenagem ao Matheus. Matheus é filho do Jefferson, né, galera? Então, nós fizemos aí em homenagem ao Matheus. Beleza? Então, vamos lá, galera? Finalizar essa viagem e vou editar aí o vídeo e mandar pra vocês. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vai estar postando um vídeo pra vocês aí. Prontinho, galera. Chegamos aqui. Então, vamos finalizar aí, né? Essa entrega aqui, galera. E lembrando aí que nós vamos continuar essa viagem na próxima gameplay, galera. A parte final aí desta viagem de Feira de Santana até o Beiraba. Nossa quarta parte aí. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até o nosso próximo gameplay, se Deus quiser. E lembre-se, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar aquele like aí. Beleza? Gente, compartilha essa ideia do nosso canal aí. Eu agradeço demais a todo mundo aí. Beleza? Então, como diz um amigo meu, eu fui! Valeu!